Olá queridos, graça e paz aqui o evangelista Frank Damiria com o projeto Pão da Vida do Rio de Janeiro Queria estar trazendo uma palavra hoje, nessa manhã, falar a respeito de Sansão Sansão foi juiz em Israel, escolhido desde o seu nascimento, desde o ventre de sua mãe para ser alguém que ia livrar Israel das mãos dos filisteus Israel estava subjugado aos filisteus, há 40 anos, há 40 anos Israel era subjugado pelos filisteus e Deus levanta Sansão, começa um milagre, realizando um milagre, a mãe de Sansão era estéreo e Deus aparece, o anjo do Senhor aparece, a Manoá, pai de Sansão, dizendo que a mãe dele, a esposa dele ele teria um filho e ele livraria Israel da mão dos filisteus e assim foi, no tempo determinado, Sansão nasceu com o propósito de ser nazireu de Deus não poderia passar navalha na sua cabeça, ele não poderia beber bebida forte nem comer comidas imundas, e assim foi, Sansão cresceu até que um dia, vou ler aqui, desceu Sansão, Juízes capítulo 14 desceu Sansão a Tímina vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse vi uma mulher intímida das filhas dos filisteus tomai-ma pois por esposa porém seu pai e sua mãe disseram não há porventura mulheres entre as filhas de teus irmãos ou entre todo o meu povo para que vós tomar por esposa dos filisteus daqueles incircuncisos disse Sansão a seu pai toma-me esta porque só desta me agrada queridão, Sansão era alguém escolhido por Deus para livrar o juiz escolhido por Deus para livrar o Espírito de Deus habitava em Sansão tal era a aliança de Deus com Sansão desde o ventre ou melhor, antes mesmo antes mesmo de Sansão existir Deus já tinha feito aliança com seus pais glória a Deus era algo tremendo era profético tinha um propósito a família dele, a vinda dele, o nascimento dele tinha um propósito assim como foi Samuel tinha um propósito Ana também era estéreo e Ana orava pedindo a Deus um filho e Deus concedeu porque tinha um propósito e assim foi com os pais de Sansão a mãe dele concedeu concebeu a luz e deu a vida a Sansão e Sansão cresceu quando Sansão cresce ele se interessa por uma mulher fora dos seus arraiais fora estrangeira estrangeira era propósito do Senhor para que Sansão livrasse Israel das mãos dos filisteus e assim foi só que Sansão tinha um segredo um enigma que ninguém poderia saber a força dele estava nos seus cabelos mas a força dele estava na aliança que ele tinha com o Senhor no voto de Nazireu onde ele não poderia passar navalha não poderia cortar as tranças dos seus cabelos e querido quando Sansão ainda que quando ele foi visitar lá Tímina e viu a vinha que existia lá em Tímina saiu um leão para devorar e ele rasgou o leão de alto a baixo a força de Sansão era algo extraordinário era algo de Deus era algo que que realmente Deus deu para poder ele livrar o povo de Israel das mãos das garras do povo filisteu só que Sansão infelizmente ele foi engodado ele foi enredado da mesma forma que Eva e Adão foram engodados e enredados pelo pelo fato de não discernir entre o bem e o mal o sim e o não Deus falou para a árvore que está no meio do jardim não comerás porque o dia que comer você vai morrer e ele Deus sempre põe diante de nós o bem o mal o sim e o não e a gente muitas das vezes tem que tomar essa decisão a gente precisa ter sabedoria para tomar certas decisões na vida e Sansão ainda que seu pai e sua mãe ainda que sua mãe falasse e seu pai falou falou para ele não tem entre nós entre o teu povo uma mulher da qual você possa tomar por esposa não mas os olhos dele estavam encantados por algo que era de outro povo era de uma outra cultura era de alguém que não tinha aliança com Deus de Israel com Deus que ele servia com Deus que apareceu que enviara o anjo a seus pais mas foi essa situação foi esta mulher da Lila que Sansão se encantou por ela e de tal forma ele ficou apaixonado por ela que ele não resistiu e foi buscá-la para tê-la como esposa e justamente essa mulher justamente essa mulher da Lila é quem vai entregar Sansão na mão dos filisteus porque ela era filisteia ela amava o seu povo ainda que amasse Sansão mas ela amava o seu povo ela se corrompeu por ter laços laços com o povo filisteu e não tinha laços com o Deus de Israel com o Deus de Sansão com o Deus de seus pais e olha que Sansão tinha um chamado tinha um propósito tinha o Espírito de Deus que se apossava dele e ele vencia todos os inimigos quando os filisteus vinham e se levantavam contra o povo de Israel e Sansão era tomado pela presença do Senhor e vencia-os foi assim várias e várias vezes até que um dia querido ele foi seduzido por Dalila e entregou a própria cabeça dele na bandeja para os inimigos porque ele declarou a Dalila qual era o enigma qual era o segredo da força que vinha dele e quando ele adormece Dalila corta as suas tranças e a força dele se esvaiu a força dele se foi a presença do Senhor se foi e ele foi entregue nas mãos dos filisteus o qual os cegaram e brincaram zombaram da cara de sanção querido é muito sério o que aconteceu com sanção é muito sério porque é didático o que aconteceu com sanção o que aconteceu no Éden também porque é didático muitas das vezes o inimigo sugestiona aos nossos olhos aparentemente a árvore era boa aos olhos atraente aos olhos e o que o inimigo faz verdadeiramente é sugestionar aos nossos olhos a nossa mente situações não tinha mulher no povo dele que amasse o Senhor e que servisse ao Senhor para que ele viesse se casar sim certamente mas os olhos deles foram enredados os olhos deles foram enfetizados encantados de tal forma que ele se apegou se apaixonou por Dalila uma mulher estrangeira querido não obstante a força que sanção tinha no seu exterior no seu estereótipo e vencendo todos os inimigos ele não conseguiu minimamente vencer uma batalha que existia dentro dele uma batalha interior que ele rasgou o leão de alto a baixo e não conseguiu vencer uma luta interna que existia dentro dele a batalha do sim do não do bem do mal a batalha do eu do ego das vontades próprias e quantas das vezes nós temos chamado como sanção teve propósito como sanção tinha milagre como sanção era era um milagre era fruto de um milagre a mãe era estéreo mas não obstante tudo isso ele ele se deixou enredar pela pelo que os olhos viram se encantaram ficaram fascinados pela beleza de Dalila e quantas das vezes nós também não ficamos fascinados pela beleza de algo e nos encantamos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal entre o sim e o não é assim como era a árvore o fruto da árvore era belo aos olhos e Eva se encantou com a beleza daquele fruto e não conseguiu dizer não a sugestão da serpente e sanção não conseguiu dizer não a sugestão de Dalila e a gente da mesma forma não consegue muitas das vezes dizer não a sugestão do inimigo da nossa carne venceu várias vezes os filisteus rasgou leão e não venceu a sua própria vontade os seus desejos a vontade interior a força interior venceu aquele homem forte guerreiro que matava que destruia mas simplesmente a sugestão de uma mulher a sugestão da sua própria vontade do seu ego do seu desejo venceu se deixou ser vencido por seu homem interior querido quantas das vezes nós somos vencidos pelo nosso homem interior não é o quanto tempo nós passamos com Deus sanção passava o tempo todo com Deus desde antes do seu nascimento era era alguém escolhido era alguém que tinha um propósito que tinha um chamado que tinha um ministério que tinha a presença do Espírito de Deus manifestava poderosamente na vida de sanção mas não é o quanto ele passava com Deus é o quanto a gente se distrai um momento num piscar de olhos a gente se distrai e perde aquilo que era o chamado propósito ministério e tudo vai por água abaixo e sanção foi furar os olhos e nós perdemos o ministério fomos cegados espiritualmente se nós por um momento de distração por um momento em que a gente não discerne o sim e o não Deus falou não toque não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal e por um momento de distração ouvimos vozes que não são vozes do nosso povo que falam que servem ao mesmo Deus a Dalila era uma voz a gente ressoava de um Deus diferente de Dagon um Deus que servia a Dagon não era alguém que servia que tinha o mesmo propósito que tinha a mesma visão e a gente é enredado por isso sanção foi enredado por isso e por isso se deixou levar e perdeu o chamado perdeu o propósito perdeu a visão e quantos de nós perdemos o chamado o propósito e a visão aleluia quando nós por um piscar de olhos perdemos trocamos ouvimos vozes que não vem da palavra que não vem de Deus vozes como a serpente que falou no ouvido de Eva sugestionou e ela caiu e quantas das vezes nós ouvimos essas vozes e não conseguimos vencer o nosso homem interior muitas das vezes vence aquele valente que derrotava os filhos de Deus aquele valente que rasgava leão aquele valente que bradava aquele valente que é usado por Deus num piscar de olhos ele perdeu a batalha pra ele mesmo num piscar de olhos sanção foi derrotado por ele mesmo pela vontade pelo desejo de lacívia dele pela o insaciável que ardia dentro dele por ter uma mulher que os olhos dele se encantaram e quantas das vezes nós nós somos chamados por Deus temos chamado temos propósito temos a unção e por uma distração querido perdemos tudo isso sanção perdeu a visão sanção perdeu o chamado sanção perdeu o propósito sanção perdeu no final a vida no final ele clama a Deus pra que por um momento dê a força a ele pra que ele destrua e morra eu com os filhos deus e ele consegue destruir destruir derrubar o lugar onde eles estavam as colunas as colunas e morre ele matou mais filisteu na sua morte do que em vida mas perdeu o propósito chamado a visão e por último a vida e o que satanás quer fazer com você e comigo é isso querido se nós por um momento de distração não enxergarmos não entendermos não discernirmos o que é certo o que é errado nós vamos perder o propósito chamado a visão e por último a vida a vida o que aconteceu com sanção foi literal mas mostrando espiritualmente o que o diabo pode fazer na vida de alguém que por um momento de distração não obstante o tempo que você passa com deus basta um momento de distração seja nas redes sociais seja no mundo físico seja em casa um momentozinho de distração a gente perde tudo aquilo que foi construído um momento de distração de Davi ele no palácio olhou e viu Betseba lá tomando se banhando um momento de distração basta um momento de distração para nós perdermos tudo aquilo que o Senhor plantou que o Senhor sonhou para a nossa vida e que o Senhor tem de propósito para a nossa vida então não perca esse momento não abra brecha para esse momento de distração esteja ligado o tempo todo no Senhor tem uma frase que eu escrevi aqui do pastor Josué Gonçalves essa frase não é minha não tome uma decisão definitiva baseada em emoções temporárias não tome uma definição uma decisão definitiva baseada em decisões temporárias baseada em emoções temporárias as emoções elas são temporárias mas o importante é a gente nem ter esse momento de emoção temporária eu encontrei um rapaz ontem o qual ele está novo jovem com problema no casamento e querendo já se separar já está três meses separado de corpos com a esposa e eu falei para ele rapaz a família é algo tão tremendo de Deus você quer se separar ah não eu não quero queridão eu orei por esse rapaz e eu creio na restauração do relacionamento desse rapaz agora é o seguinte não pode ser baseada em emoções temporárias a decisão definitiva não pode ser baseada ah não dá mais vamos tentar busque em Deus Deus restaura Deus restaurou o meu relacionamento Deus restaurou a minha vida Deus restaurou a minha sorte Deus restaurou o meu ministério então querido se Deus usou de misericórdia comigo pode usar para com você também para com esse rapaz que eu encontrei com ele ontem e eu creio na restauração do relacionamento dele Deus é um Deus que ama o relacionamento e a família então o que eu quero dizer querido é que a gente precisa estar focado no Senhor olhos fitos no Senhor lembra de José José foi posto na casa de Potifar para servir para trabalhar a mulher de Potifar se encantou com José e plantou uma situação da qual José teve que largar até a capa dele saiu nu e foi acusado de ter molestado a mulher sem ter molestado foi parar na cadeia passou por uma prova tremenda mas no final lá mais para frente Deus honrou chegando a governador então uma decisão correta é discernir aquilo que deve fazer agrada ao Senhor o que eu estou fazendo honra ao Senhor o que eu estou fazendo vai me trazer benefícios espirituais o que eu estou fazendo vai agradar aquele que me chamou ou vai agradar o meu homem interior Sansão só pensava em agradar o seu homem interior as suas vontades os seus desejos a sua carne e ele não se preocupou em agradar ao Deus que tinha o chamado e o propósito na vida dele e por isso o levou à ruína as vontades do coração humano o levou à ruína e ele perdeu o chamado o propósito perdeu a visão e perdeu a vida e é isso que Satanás quer fazer conosco que nós percamos o chamado o propósito a visão e a vida e a família que é algo tão importante que nos dá a base que é o nosso porto seguro de um ser humano é a família querido não dê lugar para as distrações vença o seu homem interior o nosso maior adversário não é Satanás foi vencido na cruz está debaixo dos nossos pés ele anda ao nosso derredor nem ao nosso redor ele está ele está ao nosso derredor o nosso maior inimigo encontra-se dentro de nós são as nossas vontades os nossos desejos que você tenha força para vencer os teus desejos as tuas vontades e submeter os teus desejos as tuas vontades ao crivo da palavra e da vontade do Senhor agrada ao Senhor santifica ao Senhor o que eu estou fazendo é isso que Deus tem para a minha vida as distrações não podem ser tomar o primeiro lugar na tua vida as distrações não podem ter lugar na tua vida melhor falando por isso a gente tem que estar focado o tempo todo no chamado no propósito na visão para que a vida de Deus a vida de Deus para que a nossa vida agrade ao Senhor para que a gente viva de forma que verdadeiramente o Senhor se agrade de nós como José que abriu mão da sua vontade a mulher já estava pegando ele e ele largou tudo saiu correndo não não é meu não me pertence eu não vou usurpar aquilo que não é meu é isso que você tem que fazer que eu preciso fazer para que o Senhor seja glorificado porque quando ele é glorificado querido a glória dele depois desce sobre nós e a glória desceu sobre José José venceu tremendamente mas infelizmente Sansão um veredor tomou um caminho que não era o caminho daquilo pelo qual Deus tinha estabelecido para ele mas foram as escolhas erradas de Sansão que levaram ele a chegar a esse momento difícil da vida de ser escravizado de ter os olhos furados e de ser de perder a unção perder a missão que verdadeiramente você possa seguir firme não dê olhos ouvidos para as distrações que Satanás vai sugestionar para você para que você perca tudo aquilo que vem sendo construído na caminhada mas por um momento de distração um momento onde a gente é pego pelos nossos desejos e um momento é o suficiente para tudo ir por água abaixo que Deus possa te fortalecer nessa manhã que Deus possa te abençoar nessa manhã de tal forma que você não troque nada por um prato de leitilhas não troque sua bênção assim e vença aquele que é o maior dos nossos adversários que somos nós mesmos nós mesmos somos o maior dos nossos adversários Davi foi vencido por ele mesmo o rei com tamanha pompa o maior rei de Israel tomou a ovelhinha de um dono que só tinha uma ovelhinha ele foi lá e tomou o profeta Natan falou é é rei esse homem é o senhor o senhor que fez isso tomou a ovelhinha de um homem pobre que só tinha uma ovelhinha e Davi pagou preço muito alto por tomar a decisão errada querido você tenha olhos força a sabedoria para tomar a decisão certa e não perder a bênção do senhor por um momento de distração Deus abençoe sua casa sua família em nome de Jesus Amém